Fala amigos, aqui quem fala é o Knight, bem-vindos a mais uma gameplay de terror, dessa vez com o Momo. Sim, lançou o gameplay do jogo, e quem não sabe quem é a Momo é aquela monstruosidade que tá terrorizando o Whatsapp, cara. Sim, você manda uma mensagem pra Momo e ela acaba te amaldiçoando, invadindo sua vida e te matando e fazendo cada vez pior as coisas na sua vida. Então essa é a Momo, é um monstro bem feio mesmo, como vocês viram na capa do vídeo aí. E sim, lançou a gameplay dela, e bora lá, eu quero jogar pra ver como que tá, e se você é novo no canal, se inscreve aí, deixa seu like, que é muito importante. Comenta o que vão achar desse jogo, que é muito importante, e eu deixei o jogo em espanhol. Ok, bora, bora vamos jogar. Cara, tá muito ansioso, eu tô com medo também, cara, porque, mano, Momo. Dia 27 do 7 de 2018, porque fica ao contrário. Olá. Te vejo. Estou mirando a hora a mim, através de lá ventana. Ventana, eu acho que, se eu não me engano, é janela. A porta traseira está aberta. Não jogue comigo, não me conhece. Vou chamar a polícia. Não irei te fazer mal. Estou chamando a polícia. Tá, cochila em crânio, lúdico, meromestro... Tá, ela falou merda pra mim aqui, mano, ela falou que vai me matar, velho. Porque eu chamei a polícia, aí, ferrou. Tem como chamar a polícia? Estou... Está contigo, sobreviva a esta... Ai, fodeu. Ela tá aqui. Tá ok, falou pra gente sobreviver. Mano, tá muito pique slender esse daqui, velho. Esse palo tá lá embaixo. Vamos descer, velho, foda-se. Não tem o que fazer, mano. Não, 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 não. Ela é muito rápida. Ela é muito rápida. O que que é isso? Que bagulho velho, velho. Você está morto. Caraca, eu vou de novo, velho. Mano, vocês viram? É muito rápido. Tá, a gente tem que sobreviver até a polícia chegar. E o ruim que, tipo, ela vai lá e abre as portas, cara. Ela fica abrindo as portas. Olá. Olá, maciça. Vou sair fora rápido antes que ela pague energia. Onde está a porta de saída, velho? Oi, ela vem pela porta de saída, meu Deus. Ai, fudeu, fudeu, fudeu. Tá, sabemos que ela vem pela porta de saída. Então, o bom é a gente esperar... A gente tem que sair lá fora. Não, o bom é a gente sair lá fora. Tá, pera. Eu vou fazer ela sair lá fora primeiro. Calma. Calma, 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 calma. A gente tem que pensar em alguma coisa. Eu fiquei sabendo que tem um machado nesse jogo, velho. Aonde que está esse machado, eu não sei. A gente vai ter que procurar, mano. Vamos procurar em tudo aqui, velho. Pode estar na lixeira ou dá pra tacar a TV? Não, não dá pra tacar a TV não. Talvez esteja aqui. Tá, não dá pra abrir o armário. Aqui não tem nada. Tá, tá, tá. Que cagaço, velho. Pior que é 53 segundos, velho. Ela entrou ali. Não dá, cara. Ela é muito rápida. Calma, calma. A gente tem que... Não, a gente tem que fazer alguma coisa. Sério. Tá, a gente tem que achar um machado, alguma coisa, cara. Tá, a gente sabe que ela fica rodeando lá atrás. E ela sobe agora. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou descer com tudo. Ok, vamos descer. A gente sabe que aqui não tem nada. Ela entra pela porta da cozinha, né? Eu vou pra cá. Tá, a gente tem que procurar o quê, velho? O que a gente tá procurando? Caraca, caraca, ela tá aqui. Hum, pedi pra mim acender o gerador. Ela tá aqui, ela tá aqui, ela tá aqui. Não! Caraca, que bicho feio. Mano, tá, mas tipo assim, é pra gente ligar o gerador. Tá, ela desliga o gerador. A gente tem que ligar. Provavelmente, aonde que a gente tem que ir é do lado de fora. Porque o gerador sempre fica do lado de fora. Então vamos fazer o seguinte. Tá, ali não tem nada. Eu vou deixar todas as portas abertas. Melhor não. Eu saí, velho. Fui muito ligeiro, velho. Fui muito ligeiro. Será que é aqui, velho? Ah, eu não acredito que precisa de uma chave especial pra entrar aqui, cara. Eu vou dar a volta na casa. Eu acho que ela entra por essa porta aqui, ó. Vamos ver o terreno pra ver. O que a gente pode fazer? Aqui é a garagem. O gerador talvez esteja ali. O problema é que ela é muito rápida, velho. Se a gente tenta escapar dela, a gente não... Ah, tem um lugar ali também, ó. Não, é aqui que eu fui, né? Tá, é aqui que eu tava, né? Tá, eu preciso de uma chave aqui. Eu preciso ligar o gerador. Eu preciso esperar ela ir pra cima, gente. Ah, tem 43 segundos. A gente pode ficar aqui fora, rodeando. Ou a gente pode entrar. O que a gente faz, velho? Parece que ela tá aí em cima. Cara, é muito difícil. Cara, é muito difícil, cara. Muito difícil. Cara, é muito bizarro também, mano. Mano, sério. Eu juro pra vocês que eu tentei pegar o número da Momo. Só que eu fiquei um pouco com receio de pegar, mano. Vai saber se era um cara, assim, sei lá, se passando. Mas tem relatos que é real mesmo o negócio, né? Não é simplesmente, tipo, um negócio de mentira. Ai, caralho! Tá, eu corri muito. Eu corri muito. Eu corri muito. Ela tava do lado de... Nossa, eu pensei que ela tinha por outro lado da janela. Tá, a gente precisa muito de uma... Será que ela enxerga, assim, a luz? Mano, se eu apagar a luz, será que ela vê a gente? Calma, deixa eu ver o que eu posso fazer. 53 segundos. Eu vou esperar aqui do lado de fora. Vou ficar aqui, ó. Quero ver ela me pegar aqui em cima. Ai, fodeu. Buguei ela! Não irei me mexer até dar os 46 segundos. Porque o número ali em cima parou, velho. Não tem como, mano. Cara, que bizarro, mano. Que bizarro. A gente não conseguiu passar. Pessoal, o link vai estar na descrição para quem quiser jogar o game. Tá bem legal. Cara, dá muito medo, velho. Tipo assim, você fica com receio dela aparecer e te pegar ali do nada. É bem legal mesmo. Quem quiser jogar o link vai estar na descrição. Baixa lá e joga. O jogo é free. É criado por fãs. Então, não tem problema nenhum. Você baixa lá no site da Jolt. Da Game Jolt. Baixa lá. Joga. E é isso aí. Comenta o que vocês acharam desse jogo. Tá bem legal. Lembra muito a Momo. Tudo que tá acontecendo aí. E outra. Eu não sei se vocês conseguiram falar com ela no WhatsApp. Mas eu não consegui. Eu peguei um pouco a história. Bem quando tava terminando já. Então, eu acabei nem correndo atrás. E eu queria muito saber como que tava funcionando. Só que eu acabei assistindo lives. De como que era a Momo. Eu fiquei descobrindo o que que era a Momo. E no final, era um boneco. Que tá no Japão. Ou na Coreia. Alguma coisa assim. É um boneco, cara. E viralizou. E isso é muito legal, cara. Como que uma coisa viraliza tão rápido. Então, pessoal. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like. Comenta o que acharam, por favor. Compartilha com seus amigos. Isso é muito importante. Que eu aposto que todo mundo conhece a Momo. Valeu, gente. Nos vemos amanhã às 19 horas com vídeo novo no canal. Beleza? Não esquece. Mesmo se chega a notificação às 19 horas. Entra no canal às 19 horas que tem vídeo. Falou e fui! Boaai!